Trader, a sua casa ficou ainda melhor. Agora o Trader conta com uma ferramenta unificada de gerenciamento de risco, o Trader Cockpit. Com ele você verifica sua posição por plataforma, realiza a alocação de margem, além de conseguir zerar a sua posição. Tudo isso em um só lugar. Agora eu vou te mostrar como funciona. Na área logada, acesse Ações e Futuros, Trader Cockpit. Se você já tiver aderido ao Limite Fácil, basta clicar em Acessar o Trader Cockpit. Se você ainda não tiver o produto aderido, basta ler o termo atentamente, declarar que leu e está de acordo, colocar a sua assinatura eletrônica e clicar em Aderir. Agora sim, é só clicar em Acessar o Trader Cockpit. Você será direcionado para a página de acesso, onde deverá realizar o seu login com os dados da sua conta genial. Aqui você terá acesso ao resultado geral do dia. Já aqui, os resultados separados por Mercados de Ações e Futuros. Já em Limite Disponível, você visualiza o valor total para investir. Aqui, o seu saldo em conta corrente e ao lado, as garantias adicionais. Nessa parte da tela, você tem uma visão geral das plataformas contratadas e deverá fazer a alocação na plataforma que deseja operar. Ou seja, se você tiver o Home Broker e o G Trader ativos e queira operar por meio de ambas, terá que realizar as devidas alocações em cada uma delas. Ao clicar em Alocar, abrirá uma página onde você deverá colocar o valor destinado para o seu treino do dia e limitar um valor máximo desejável de prejuízo de até 60% do valor alocado. Caso queira replicar essa alocação diariamente, basta deixar esse checkbox ativado e ter o valor correspondente ou maior disponível. Coloque a sua assinatura eletrônica, a mesma que você utiliza para realizar as suas operações dentro do site da Genial. Clique em Alocar e pronto. A alocação é realizada com sucesso. Importante, caso haja alguma ordem em aberto, você não vai conseguir fazer uma nova alocação. Ah, o valor alocado será utilizado único e exclusivamente para essa plataforma. Caso queira alterar o valor, basta realizar uma nova alocação. Já para cancelar a alocação, clique em Desalocar. Lembrando que isso só será permitido caso você não tenha nenhuma posição em aberto dentro da plataforma. O botão Zerar ativos pode ser acionado como um controle de emergência, para que você execute em apenas um clique a zeragem total da sua operação dentro da respectiva plataforma. Ao clicar, vai abrir uma tela onde você deverá incluir a sua assinatura eletrônica e clicar em Prosseguir. Para utilizar essa funcionalidade, existe um custo de corretagem e ele é diferenciado. Nessa versão, o botão Zerar ativos estará disponível apenas para as plataformas G-Trader e MetaTrader. Em breve, também no Profit e demais plataformas. Aqui, no menu ao lado, você acessa as margens necessárias para operar no mercado futuro e a alavancagem disponível para cada operação. Muito obrigada e até a próxima!